Um jovem de 20 anos morreu em casa poucas horas depois de ter estado nas urgências do Hospital de Águeda. O jovem de 20 anos morreu na madrugada de segunda-feira. Pedro Carvalho tinha-se dirigido poucas horas antes, à uma hora da madrugada, às urgências do Hospital Distrital de Águeda, com queixas de dores num braço e no peito. Quando saiu do hospital, 40 minutos depois e após ter sido apenas apalpado na barriga, segundo a família, contou à namorada que tinha sido diagnosticado com uma gastroenterite, razão para as dores num dos membros superiores. Mas em casa voltou a sentir dores, mas ainda assim conseguiu adormecer. Durante o sono, a namorada acordou com a respiração ofegante do jovem. Tentou acordá-lo, mas sem sucesso. Os bombeiros locais foram chamados, fizeram manobras de reanimação, mas o óbito foi declarado pouco depois. A família está indignada com este caso e vai apresentar queixa contra o centro hospitalar do Baixo Foga por negligência médica. A unidade hospitalar disse em comunicado que vai abrir um inquérito interno para apurar o que aconteceu. A administração do hospital apresentou, também no mesmo texto, os pésames à família de Pedro Carvalho. O jovem era natural de São João de Louro, em Albregaria Velha. Legenda Adriana Zanotto